Bom dia a todos, 7 de setembro de 2022, direto da página Batalhão Pelotão de Selva, venho aqui lembrar essa grandiosa data, que é o dia da nossa independência, o dia da independência do Brasil. Então estamos completando duas décadas de independência, 200 anos da independência do nosso Brasil. Quando, em 7 de setembro de 1822, ocasião em que ocorreu o evento conhecido como o Grito do Ipiranga, as margens do Riacho Ipiranga, onde hoje tem a cidade de São Paulo. Na data de 12 de outubro, depois, em 1822, o príncipe foi aclamado Dom Pedro I, imperador do Brasil, sendo coroado e consagrado em 1º de dezembro, e o país passou a ser conhecido como Império do Brasil. A independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre o reino do Brasil e Portugal, que ocorreu no período de 1821 a 1825. Assim, nós estamos completando 200 anos de independência. Parabéns para toda população brasileira, parabéns para o nosso Brasil. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Como sempre termino, o dado de céu.